Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma receitinha e a receita de hoje é um bolo de leite de coco. Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de três ovos, uma xícara de açúcar. Vou estar colocando toda essa minha açúcar aqui e vou estar batendo até virar um creme. Pronto, bati. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de margarina, tá? Se vocês quiserem estar substituindo essa margarina pelo óleo, pode. Aí vocês colocam 80 ml de óleo e vamos estar misturando. Vou colocar também uma pitadinha de sal e misturar muito bem. Agora vamos estar acrescentando 200 ml de leite de coco. Em seguida, vou colocar meia xícara de água. Lembrando que essa minha xícara é de 240 ml. Vou misturar. Pessoal, desde já eu peço para vocês que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe essa receita com seus amigos e familiares e em suas redes sociais. É muito importante, pessoal. Eu conto com vocês, tá? Vamos estar agora acrescentando duas xícaras de farinha de trigo. Eu vou estar colocando aos poucos e vou estar peneirando essa minha farinha para fazer com que o bolo fique ainda mais fofinho e leve, tá? Agora vamos estar misturando. Pronto, já dei uma misturada aqui. Agora vamos estar acrescentando a outra metade da farinha. É uma maravilha esse bolo, pessoal. O sabor do coco é tudo de bom. Com um cafezinho, então, é a combinação perfeita. Pronto, pessoal. Já misturei muito bem aqui. E agora, por último, vamos estar acrescentando uma colher de sopa de fermento. E após acrescentar o fermento, mexer levemente a massa, tá? Pronto, pessoal. Já misturei levemente o fermento na massa. Olha que massa maravilhosa. Agora eu tenho aqui uma forma untada e polvilhada. Essa minha forma tem 21 centímetros por 8 de altura. Eu vou estar colocando toda essa massa e logo em seguida eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 ou 40 minutos. Sempre faço o teste do palito, tá? Pois depende muito de forno para forno. Pronto. Coloquei toda a minha massa aqui na assadeira. Agora eu vou levar para assar. Olha só, pessoal, a maravilha. Ficou 35 minutos no forno. Olha só, pessoal, a maravilha. Vou estar colocando aqui no prato. Olha para isso. Olha a fofura, pessoal. Vale super a pena vocês fazerem esse bolo na casa de vocês. Olha o quanto é fofinho. Olha. 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 Olha a fofura deste bolo. Delícia. Tudo de bom. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o like de vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e em suas redes sociais também. Beijos e até a próxima receitinha.